Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar de um perfume agora pra você usar nesse verão, nesse calor escaldante de 50 graus aquele perfume ao mesmo tempo fresco, cítrico, aquele perfume que não vai incomodar no verão então você pode ir trabalhar pra uma reunião de negócios, pra ir pra academia, pra você usar durante o dia a dia aquele perfume que na verdade ele tem uma alta fixação, mas agrada todo mundo, você pode usar em qualquer ocasião e eu tô usando bastante, ele não é um perfume novo, ele é um perfume de 2017, eu não tinha ele ainda na coleção aí eu aproveitei que a dona Natura tá com promoção, né, esses tempos, não sei se ainda vai estar na promoção quando eu postar esse vídeo, tá, mas eu vou deixar aqui abaixo o meu link clicável do meu espaço digital mais o meu cupom de desconto, sim, além de lançamentos, promoções, outlet, tudo, vocês colocando no meu cupom tem mais 10% de desconto, e fora que você pode comprar aí no sossego da casa de vocês até 6 vezes sem juros no cartão de crédito, quer mais moleza que isso? Só sentando na gelatina e se você não tem cartão de crédito, a Natura aceita boleto também e vai estar na minha lista de transmissão do WhatsApp, se você quiser participar pra receber lançamentos, novidades e promoções da Natura é só me adicionar com a palavra eu quero que eu coloque vocês na minha lista qual o perfume que eu estou falando? do Kayak Aventura tá, ele vem 100ml, tá eu tenho o Kayak Aero e agora eu adquiri o Kayak Aventura, peguei ele na promoção, tá ele está classificado aqui com floral moderado, tá e ele vem nesse frasco, né, todo vinho não sei se dá pra vocês verem, tá já deixa aqui nos comentários se vocês têm o Kayak Aventura se vocês gostam, qual a opinião de vocês vamos bater papo aqui com os amigos, com as amigas, tá bom então ele vem nesse frasquinho aqui, ó, todo transparente um perfume assim, a cara do verão um perfume assim que ele não incomoda tá, eu vou falar um pouquinho das notas dele, tá no topo ele tem bergamota e tangerina então ele tem essa pegada bem cítrica, né, devido a da tangerina logo que você borrifa, já vem esse cheirinho da tangerina muito gostoso, gente, muito bom no coração ele tem peônia, jasmin e rosa aí você já, depois que você borrifa quando ele vai sentando essa saída cítrica ele já começa a sentir esse jasmin e o jasmin ele é adocicado então você sente aquele leve toque adocicado mas não, gente, ele não é perfume doce, tá longe disso, tá e no fundo tem o sândalo e o almíscar, tá então ele já começa a ficar mais fresco, né então ele já, quando ele assenta esse cítrico dele e esse jasmin adocicado ele já começa a ficar mais fresco, né então esse almíscar acaba gritando na minha pele lógico, né, que cada pele é uma pele dependendo do pH da pele pode ser que eu sinta uma nota que você não sente e você sente uma nota que eu não sinto, tá então varia muito de pele pra pele eu estou dando a minha opinião como o perfume se comporta na minha pele fixação, ok ele fixou em torno de umas 7, 8 horas e depois ele já foi mais acalmando mas assim, eu fiquei sentindo o perfume o dia inteiro fui trabalhar com ele, fiquei o dia inteiro fui muito elogiada todo mundo me elogiou com esse perfume, tá ele já tem uma projeção de uma hora, uma hora e meia então assim, até uma hora e meia eu senti ele projetando, tá muito fresco então assim, se você gosta daquele perfume fresco se você tem problema de dor de cabeça não pode ir com perfume forte o Kayak Aventura é uma ótima opção tá, eu relutei um pouquinho pra comprar o Kayak Aventura eu gosto muito do Kayak Aero ele é bem diferente, tá o Kayak Aero ele também dá pra você usar perfeitamente agora no verão ele é ótimo também para o verão só que ele tem aquela pegada mais aquática esse aqui já tem uma pegada cítrica com jasmin tá aquele levezinho adocicadinho e finaliza com o frescor do Almiscara então assim, ele é um perfume bem mais fresco, tá não que o Kayak Aero não seja se vocês fizeram um vídeo fazendo comparação entre o Kayak Aero e Aventura deixa aqui nos comentários, tá bom então é um perfume pra todas as idades homens e mulheres também podem estar usando eu acho ele super compartilhável tá, então pode estar usando homens, pode estar usando mulheres pode estar usando adolescentes é, pessoa com mais idade ele é um perfume assim, versátil um perfume assim, muito comercial que todo mundo vai gostar todo mundo vai, é mais lógico, né gente cada um tem um gosto de repente você não gosta aí, né então já bota aí, gente já bota aí se vocês gostam o Kayak Aventura, né já dão opinião de vocês que eu gosto de escutar a opinião de vocês eu quero saber o que vocês pensam a respeito dos perfumes tá bom, então é isso espero que vocês tenham gostado muito um grande beijo e até o próximo vídeo